Nós tivemos o Amistoso Preliminar, onde a equipe da Setú enfrentou a equipe da Usina. Foi um jogo legal, da pessoal aí, o Sub-14 e Sub-15, né? O Vinícius conseguiu reunir os atletas aí da equipe da Usina para fazer esse Amistoso contra a equipe do Setú, do técnico Cristiano. Foi um jogo onde, no primeiro tempo, a equipe da Setú foi melhor em campo. O goleiro acabou vacilando, praticamente errou aí nos três gols, né? Para a equipe da Usina. Aí o primeiro tempo terminou aí com 4x0 para a equipe da Setú. Aí no segundo tempo, a equipe da Usina realmente veio com, inspirada aí, conseguiu diminuir o placar, mas não conseguiu igualar ao placar, né? Acabou saindo derrotada por 4x0 para a equipe da Setú. E o grande destaque desse jogo foi esse jogador Lucas, fez dois gols. Ele é de Cesário Lange, joga pela equipe do Pão de Bola, cidade de Tatuí, lá com o Diego. É uma jovem promessa aí no futebol, né? Tem estatura, talento, jogador Lucas. E aí, o jogo terminou com o placar da equipe do Setú vencendo a equipe da Usina por 4x0 a 3. Foi um jogo bom. Foi para animar aí a grande final. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Isso aí. E não era... Estava começando ali que não era o dia dos goleiros, né, Jorge? Ah, não era. O goleiro da equipe da Usina ficou um bom tempo parado, está voltando agora. Mas cometeu alguns erros. Adolescente ainda, tem muito o que aprender. E com os treinos aí tenho certeza que pode voltar à forma normal aí.